Mandei uma mensagem aqui para o Simpo. Você jogaria pela Fúria? É claro, um cenário hipotético. Não esperava que ele me respondesse. Passa um dia, dois, e aí na quinta ele me manda uma mensagem. Mensagem curta, mas que... Pô, tem um grande significado. Pagatlan. 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 Keydrop. Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus, e caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal com a J1337, Rian aqui. E eu sei, pessoal, como corintiano, muito possivelmente, eu estou iludido com a chegada do Memphis Depay. Mas podem acreditar, Simpo na Fúria seria não só a maior, como também a melhor contratação de um time brasileiro na história do CS. E pra quem acha impossível, primeiramente, devemos lembrar que algo parecido já quase aconteceu em 2017, quando Simpo e Flame, na época, ambos jogadores natos vincere, fecharam um acordo com Fallen, Coldzair e Fair, para juntos jogarem no SK Game. Porém, no aeroporto, indo pra sete do SK, a nave deu uma ligação pro Simpo e pro Flame, fechou com a cabeça dos caras e convenceu a dupla a permanecerem na nave. Ah, não vai rolar esses dois? Vamos chamar o Simpo e o Flame, então, vamos chamar os caras lá da nave. Fizeram, dei mensagem pro cara, mesma hora, tamo dentro. Vamos ver os detalhes e tal. Fomos ver os detalhes, arrumamos quem ia pagar, a galera não devia gastar uma grana de buyout e tal. Deram pra trás na última hora. Um deles tava no aeroporto já, o outro deu pra trás. A gente não sabe porquê, só o cara falou. Not going, russo e not going. Mas hoje, livre no mercado esse time para jogar, vou convencê-los aqui que Simpo é o melhor negócio que a FURIA pode fazer e deve. E assim, o mais importante, é tangível, não é impossível, não é loucura. Inclusive, eu tenho o Simpo adicionado na minha Steam, eu perguntei pra ele no privado sobre essa possibilidade e ele me respondeu. Demorou dois dias pra responder, mas respondeu. E a resposta me deixou muito esperançoso, pessoal. De verdade. Vocês podem ver aqui que é sim a conta do Simpo, tem todos os troféus, inclusive o troféu de campeão do Major 2021. E tá aqui, ó, enviar mensagem. Por que enviar mensagem? Porque eu tenho ele adicionado. Vou clicar aqui, tem a opção de desfazer amizade. Por que ele me aceitou? Não sei. Talvez tenha sido por conta dos amigos em comum. Aguinello, Ney, uns colecionadores da China, enfim. Na FURIA, o Simpo seria um ótimo reforço não só técnico, afinal, falando de skill, possivelmente o Simpo é o melhor da história do SES. Mas também as vantagens se estenderiam para a parte do marketing. Pessoal, o que a FURIA não venderia de camiseta do Simpo? O que aumentaria de seguidores nas redes sociais, novos fãs, público em torneios no Brasil, viewers nas transmissões dos jogos da FURIA, mano? Essa ideia precisa chegar nos superiores da FURIA. E assim, eu sei exatamente o que muitos devem estar pensando ou até comentando no vídeo agora. Ah, Dog, mas e a multa do Simpo? Quanto é? Talvez não seja tão alto ao ponto de ser o impasse? Simpo é a Alper e o Fallen também. Nesse caso, teríamos que quicar o professor. Simpo não disse que vai para o Valorant? Todos esses questionamentos serão respondidos nesse vídeo. Eu vou, inclusive, revelar qual que é a multa do Simpo para que ele possa sair da Navi e jogar CS em outro time. Porque, embora ele não faça mais parte da line-up principal da Navi desde o ano passado, ele ainda tem contrato com a Org. Então, não é só escolher um time para jogar aí. Não, tem uma multa aí no meio. A multa é bem altinha. Semana passada, matéria da Mais Esportes. Valorant, Simpo pode jogar profissionalmente na Navi, diz rumor. Os rumores são do criador de conteúdo Era, que afirmou que Simpo pode se juntar aos jogadores Angel One e Shao da Navi e mais outros dois que seriam contratados. Vale lembrar que o ucraniano, mesmo estando em pausa no CS, ainda faz parte da Navi. Por isso, a movimentação não seria muito complicada. Antes da notícia saiu, pessoal, os jogadores de CS ficaram relativamente assustados, porque o Simpo não tem fãs apenas na Ucrânia. Ele é um ídolo mundial e todos sabemos que ele gosta do Valorant. Então, qualquer notícia, qualquer rumor que indica que ele está saindo do CS é assustador. Não à toa, a matéria completa aqui. Além disso, o jogador não escondeu do seu público que gosta de jogar Valorant e com certa frequência faz lives jogando FPS da Riot Games. Depois que essa matéria saiu, os dias se passaram, o Simpo não se pronunciou. A ideia é que ele estivesse indo para o Valorant e ganhou força. Porém, ontem ele abriu uma live. Nessa live, ele fez duras críticas ao CS2, elogiou o Valorant por diversas vezes, só que, ainda assim, a interpretação que eu fiz dessas falas do Simpo é que ele admite que o Valorant é uma boa opção, o CS2 não está legal, mas que o amor dele, o que ele realmente quer, é que o CS melhore para que ele possa ficar no game. Mas, em geral, vamos voltar a tudo que eu disse antes. Então, todos esses botes, todos esses jogadores miseráveis, os jogadores que falam mal e não sabem como jogar, e especialmente os jogos desenvolvidos, os jogos desenvolvidos que não sabem como fazer um jogo próprio próprio. Especialmente com o T-Crate. Só fixe o T-Crate, então eu não vou ficar ficando com o T-Crate. Então, todos eles precisam entender que há mais um jogo, o Valorant, e talvez, talvez, no futuro, se você pensar sobre isso, você pode mudar para esse jogo, você pode mudar para um jogo e se tornar um super-star. Porque ele está em uma forma ruim agora, ele está em uma forma terrível agora. Eu não sei vocês, mas a minha interpretação de tudo isso que o Simpo falou é que o CS2 está uma merda, a Valve precisa arrumar muita coisa, mas principalmente o Subtick, e precisamos lembrar que há um outro jogo ali com muito potencial, que é o Valorant, que ele, inclusive, sabe da possibilidade que ele tem de se tornar uma super-estrela desse jogo da Riot. Mas a impressão que passa é que o amor dele está no CS2. Não à toa, ele tiltou dessa maneira. E aí, na sequência, ele foi jogar um CS, e aí, alguns clipes que... Porra, nos fazem lembrar quem é o Simpo. Essa bala de deagle aqui, durante a live... Porra, tinha a meia cabeça do Terra aparecendo. Como funciona o CS2? Mesmo assim, faz uma crítica da própria Kill. Não da Kill em si, mas do jogo. E, ó, não sei se vocês repararam, mas o fone que o Simpo está utilizando é exatamente igual ao meu. E o fone dele que é igual ao meu, e não o meu que é igual ao dele, porque ele deu algo imune. Quando eu comecei a utilizar esse fone há uns três meses, ninguém entendeu nada. Até hoje, me perguntam sempre nos comentários dos vídeos, em live principalmente, por que eu tenho esse fone, por que ele é dessa cor, que fone é esse, de que marca é. Tirando a dúvida em geral, esse headset aqui é um G Pro X2 Lightspeed, um dos fones mais buscados da Logitech, nessa cor, considerado também um dos mais extravagantes e, no meu caso, polêmico. Os periféricos da Logitech, no geral, são os mais utilizados entre os jogadores profissionais de CS. Não à toa, antes desse daqui, eu já tinha outros dois. É, só numa cor mais padrão, preto. Se você quiser comprar um fone desse, ou qualquer outro periférico da Logitech, eu vou deixar a mão na loja oficial deles na descrição e tem cupom de desconto. Alexei Overdrive Birkov, ex-jogador russo, responsável por uma série de vazamentos da região da Comunidade dos Estados Independentes, CIS, em inglês, revelou na semana retrasada que a multa recisória de Simple é de 3 milhões de dólares. Convertendo, pessoal, dá mais de 16 milhões e meio de reais. E eu sei que pode parecer muito para um time brasileiro, eu sei que pode parecer muito, inclusive, para a Fúria, mas eu tenho certeza absoluta que é possível. Como diz o Gal Leis, existe o mundo. Se você faz uma baquinha entre os torcedores para trazer o Simple para a Fúria, pô, você já consegue uma grana. A Fúria tem fundo de investimento. O Gal ajuda com um pouquinho. Um pouquinho mesmo. Eu ajudo com mais um pouquinho. Com menos, né? Que não estou no nível dos caras também. Pobre de merda. O Neymar é amigo e fã do Simple. O Neymar é fã da Fúria, então ele também se citaria com essa possibilidade. Fora que com um marketing muito bem feito, uma boa parte desse dinheiro voltaria, mano, só com o hype do Simple na Fúria. Todos ganhariam com isso. Não só o time, porque o Simple é um baita jogador, mas a comunidade brasileira também. Eu sinto que de uns meses para cá, o torcedor meio que tem broxado com o CS brasileiro. Afinal, faz uns bons anos aí que não ganhamos absolutamente nada. Aquele hype de Fallen na Fúria meio que já passou. O número de ver nas transmissões tem caído. O público, eu sinto que, já esteve mais engajado. E o Simple se transferindo para a Fúria reacenderia toda essa chama. É um fato. Tentem imaginar aí, por exemplo, quanto que o Gal ia bater de viewers no jogo de estreia do Simple pela Fúria. Eu arrisco dizer que poderia passar, inclusive, o número de viewers que teve aquela partida entre Imperial e Cloud9 em 2022. Não só a Fúria ganharia muitos fãs com o Simple, porque o Simple, pô, traria uma galera lá da gringa, mano, que abraçaria a Fúria de uma maneira muito legal, como o Simple também ganharia muito com a Fúria porque a comunidade brasileira é muito engajada. Olha o que está acontecendo com o Memphis Depay no Corinthians. O Corinthians na situação que está, a zona de rebaixamento, mano, um prognóstico não tão bom para o ano que vem. Vejam como foi toda a movimentação nas redes sociais, como que ele foi abraçado, quantos seguidores ele ganhou, como foi a apresentação do mano. O Simple tem poder, óbvio, numa proporção um pouco menor, porque o futebol é muito maior que o CS ainda, mas o Simple tem poder para criar um movimento muito semelhante. Ah, mas ele não fala português. Beleza, mas ele fala inglês. E todos os outros jogadores da Fúria também falam inglês. O Skulls que acabou de chegar até pouco tempo estava na Liquid. Na Liquid ele jogava com tudo, menos com o brasileiro. Tinha dinamarquês, tinha canadense. Ele não falava português. Bom, mas e dentro do servidor, cachorro? Porque o Simple sempre foi Alper. O Fallen é Alper. Teríamos que... Que caro o Fallenzão. Galera, já saiu da boca do próprio Simple que a Alper do CS2 é uma merda e que ele não gosta mais de jogar de Alper. O Simple não é só um Alper espetacular, ele é um jogador espetacular. Com a K na mão, ele é tão brilhante quanto. Na Fúria, o Simple seria um ótimo Alper secundário. Com a K na mão, com o M4 a 1, com o M4 a 4. Ele ia dar conta do recado, ele ia fazer diferença, porque é o Simple. Então não, o Fallenzão não precisaria ter que ficar dropando Alper para ele, muito menos ter que sair do time. Até porque, falando em desempenho individual, hoje na Fúria, o Fallenzão está acima dos demais. Eles não estão jogando muito. O time da Fúria está bem encaixado de uns meses para cá, eu sinto que eles estão evoluindo e que ainda há margem para melhorarem ainda mais. Se não for para entrar o Simple, eu não mudaria nada no time. Mas Simple é o Simple, então obviamente que para o Simple entrar, alguém tem que sair. A Line hoje, se tivesse que escolher ali a pessoa que daria vaga ao Simplezão, seria o Shell. Não porque o Shell está mal, não porque o Shell joga mal, não. Pelo contrário, o Shell joga muito e não merece sair. Mas é muito prático aqui, pessoal. Para o Simple entrar, alguém tem que sair. Fora que o Simple, pessoal, ele tem um bom relacionamento com o Fallen, ele gosta do professor. Não à toa quando o Torinho, aquele jornalista gringo que ninguém mais dá moral, começou a falar mal do Fallen no Twitter. O Simple foi um dos caras que criticou o Torinho pela sua opinião, que foi lá defender o Fallenzão. O Simple já postou foto com a camiseta do Brasil, já jogou CES na casa do Neymar. Fallen, Cacerato, Yuri, Skuz e Simple. Esse time é caro, mas é possível. Esse time vende muito, vende muita camisa, vende muito ingresso. Esse time tem potencial para ganhar tudo, incluindo o Major. Mas a pergunta que fica é... O Simple aceitaria? O Simple quer. Se arranjássemos essa grana, pagássemos a multa da nave, será que o Simple aceitaria vir jogar no Brasil? Na dúvida. Terça-feira passada, às 18h15, eu decidi perguntar ao próprio Simple, que como eu disse no começo do vídeo, eu tenho ele na Steam. E é sim o Simple. Ele usa esse nick AK. Eu que salvei um apelido ali de Simple para não perder ele aqui no meio, enfim, de todos os amigos. 11 amigos em comum. Conhecido ali tem o Agnello e o Neymar, que é o NJ. Os outros são colecionadores chineses aí, gocei algumas skins e eles emprestam itens para o Simple. Mandei uma mensagem aqui para o Simple. Vou mostrar para vocês. A mensagem foi enviada na última terça-feira. É, eu taquei aqui, mano. Perguntei. Você jogaria pela Fúria? É claro, um cenário hipotético. Não esperava que ele me respondesse. Passou um dia, dois, e aí na quinta ele me manda uma mensagem. Mensagem curta, mas que... Pô, tem um grande significado. Maybe. Maybe, para quem não sabe, é talvez. Galera, não é não. Talvez é um sim retraído. É um sim que tem um pouco mais de cautela. Se ele jamais jogasse na Fúria, se não fosse uma opção, ele diria no. Probably no. Sei lá. Maybe, cara. Maybe. É 90% um sim com 10% de não. Ou seja, pessoal, o que precisamos aqui agora é criar esse movimento. Sem o Twitter é um pouco mais difícil, então temos que buscar outras formas de incentivar, né, os superiores da Fúria para que isso aconteça. Às vezes nem eles acreditam que essa possibilidade é real e eu tô aqui pra provar o contrário. O dinheiro nós consegue, vontade não falta. Podem me chamar de louco, mas eu prefiro acreditar e se isso acontecer, mano, é louco. Vai ficar na história do CS brasileiro. Pessoal, tamo junto? Diga aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Não é fake, eu realmente tenho aqui o Simple na Steam. Podem pesquisar por aí que vocês verão que de fato essa é a Steam dele. Agora os troféus aqui já aprovem isso. Eu estando louco ou não, peço que se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo. E só lembrando também que esses troféus, eles não são comercializáveis. Você não consegue comprar nenhum deles e o Simple também não consegue em uma troca passar pra alguém. Isso não existe. Diferente das skins, facas, luvas que o Simple tem bastante. Essas vocês podem comprar por aí. Eu recomendo o Skin Smoky, ele é muito mais barato. O Mondog dá 35% de bônus. 35% de bônus é muita coisa. Deposita 100 dólares e ganha mais 35 de bônus. Ou seja, tem 135 dólares pra gastar no site. 200 vira 270, 500 vira sei lá quanto, 1000 vira 1350, 350 dólares de bônus. Então usem o Skin Smoky, o Mondog link na descrição. E é isso. Eu estando louco ou não, peço também que se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e passem aqui todos os dias por conta própria. Merido da tarde e madrugada para não poderem nenhum vídeo. É isso, manos. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Então o próximo vídeo no canal é o Cachorro 1337. Falou! Cachorro, mano, isso é certo. Eu vim pra trocar tiro, melhor ficar esperto. Com a minha Pandora roxa fico muito inquieto. E é tiro dos mandados que eu acho certo. Esse careca tá chorando o que eu posso fazer. Minha Alba e Blackwater vai atirar e você vai comprar o manual. Tá tudo...